Música Então rapaziada, agora é o jogo do Sub-12-14 Bom jogo pra vocês e é isso, quem começa com a bola? Tira em poupar pra ver o que começa Disputa de terceiro e quarto O destaque do Sub-10 veio jogar no Sub-12 Porque faltou o atleta Ah é, mas ele tava se destacando, é, ele e o Wesley estavam se destacando Tá preparado? Tira em poupar pra ver o que aconteceu Dois tempos de cinco Baixo Pelo menos O caipão O caipão O caipão O caipão Tá afelão hein Paralelo Que apertura Segundo tempo não esquece, viu? Não te esqueça aí. É sério. Tirou o buco no segundo tempo. Tirou o buco. Eu vou falar aquele que falou que é pra tirar o buco. Olha o espaço, olha o espaço. Vai. 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 Dá espaço aí, ó. 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 Tá, tá, ó. Dá espaço aí, ó. Dá espaço aí, ó.